A Sanepar realizou hoje um mutirão para cadastramento no programa Tarifa Social na Zona Norte de Londrina. O trabalho também será feito em outras regiões da cidade. Às 9 horas da manhã já tinha fila na entrada da escola Atanásio Leonel. Seu José foi o primeiro a chegar pouco depois das 7h30. A intenção era resolver o problema logo e ir trabalhar. Com três adultos e uma criança em casa, recebeu uma conta de quase R$ 150. Eu vim para ver se abaixa um pouco, que está muito caro. E desse jeito a gente consegue deixar tudo atrasado. E como é que você paga? O dinheiro que dá para você comer ou fazer outra coisa, tem que pagar só água. E as contas da Maria José, R$ 84, R$ 109 e R$ 369. A recicladora não sabe de onde vem o consumo de 48 metros cúbicos. Além do casal, são mais quatro filhos. É só banho e roupa final de semana. Quando eu vou lavar a calçada, eu aproveito um pouco da água da roupa e jogo na calçada, porque não está desperdiçando. E aí eu não entendo. Eles sempre falam que é vazamento, vazamento e não é. Já ciente das reclamações e débitos dos consumidores, os atendentes esclareceram dúvidas e passaram orientações. Alguns casos eram encaminhados para um dos escritórios da Sanepar. Mas o principal objetivo do mutirão era fazer o cadastramento no programa Tarifa Social. Com o benefício, para o consumo de até 10 metros cúbicos, a conta de água e esgoto cai para R$ 9,30. Para ser beneficiada pela tarifa social, a família precisa atender alguns critérios, como por exemplo, a casa tem que ter no máximo 70 metros quadrados, a renda per capita de até meio salário mínimo, e o consumo de água não pode passar de 2.500 litros por mês por pessoa, ou seja, 2 metros cúbicos e meio. O mutirão começou pelos jardins São Jorge e Novo Horizonte 1 e 2. A intenção é repetir o trabalho nos fins de semana, cada vez num bairro diferente. Aposentado e recebendo apenas um salário mínimo por mês, seu Univaldo não vê a hora de a conta baixar. Ele já paga o mínimo. Dá para fazer o dia, só dá para a gente comer e pagar alguma coisinha só, porque não tem mais jeito, porque é pouquinho.